Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, pra começar falando da atualização que teve hoje teve sim então atualização 21.51 mas né meus amigos não teve absolutamente nada vazado tá nada que preste no caso ou seja né, não vamos ter evento ao vivo aqui nessa temporada 3 tá e tipo assim mano, eu já tinha comentado né, muita gente né, que acompanha a história do jogo sabe que era bem difícil ter um evento relacionado com a história né, nessa temporada porque nada estava indicando isso mas ainda tinha esperança de ter algum evento né, de que fosse um show né um show de algum artista, acontece né, uma vez por ano desde quando começou e esse ano ainda não teve mas pelo jeito não vai ser nessa temporada inclusive né, eu quero falar um pouco sobre isso que talvez não tenha nesse ano tá ligado porque se a gente parar pra pensar, olhem só, já vai ter o lançamento da temporada 4 metades desse mês eu acho muito difícil né, ter um show ao vivo ainda em setembro ou seja, outubro, outubro o que que a gente tem? evento de Halloween, eu também acho um pouco complicado novembro é o mês mais plausível, dezembro também já é muito no final do ano tem evento de Natal, eu acho bem difícil só que tem um detalhe, geralmente nessa parte final do ano a Epic Games costuma né, fazer um evento relacionado com a história do jogo então se tiver um evento da história, eu acho difícil né, ter um show ao vivo também nesses últimos meses aqui de 2022, tá ligado? então pode ser que esse ano vai ser o primeiro né, que não vai ter show ao vivo né desde quando começou com o evento do Marshmallow lá em 2019 não sei, é apenas um palpite aqui né, pode ser que tenha né, show também tem evento da história do jogo né, será muito bom né mas enfim né, vão ficar de olho, quem sabe não vai ter nesse ano aí né infelizmente né, claro, porque show é uma parada muito da hora também mas enfim né, hoje né, com a atualização então foi lançado a nova Semana Selvagem com temática de fogo tá, vocês estão vendo na tela então né, todos os itens que voltaram né alguns voltaram no caso né, tipo o Arco de Fogo, a Espingarda né, Sopro do Dragão mas agora né, a gente pode encontrar o Vitro ali de Valagalumes com muito mais facilidade na partida e a mesma coisa ali né, pra Bazuca de Gloop né, além de você poder comprar com Barra de Ouro né com alguns personagens, você pode entrar encontrando aí em baús em loot do chão também ou seja, você vai encontrar esses itens muito de boas aí na partida eu não sou muito fã dessa temática de fogo tá ligado, pra ser sincero mas enfim né, quem gosta pode aproveitar né, inclusive fazer as missões que foram liberadas vocês estão vendo aí na tela, né, 5 missões bem simples, cada uma concede 12 mil de experiência uma delas para você atingir um oponente com arco de chamas primal totalmente esticado causar dano a oponentes né, sendo de dano a menos de 100 metros com a Espingarda Sopro do Dragão, 10 metros na verdade apagar focos de incêndio em estruturas com Gloop 100 elimine oponentes com qualquer arma de elemento fogo 10 e arremesse né, 5 Vitros de Valagalumes em uma única partida são desafios bem fáceis, acho que você consegue né, completar então tá aí o aviso né, caso você curte essa semana de fogo curte também né, pegar um XP extra né, aproveita aí essa semana selvagem aqui mas além disso manos, hoje teve uma parada bem interessante que a Epic Games adicionou na loja do jogo tá caso você não tenha visto ainda, eu vou entrar no jogo e explicar tudo certinho pra vocês olhem só manos, estou aqui na loja e como exemplo eu vou comprar a skin da Perita tá tipo assim manos, a Epic lançou duas novas opções uma delas é essa aqui né, que agora pra você comprar você tem que segurar o botão de compra e manos, isso é muito útil né, porque ia acontecer direto do pessoal né comprar o item sem querer né, esbarrando no botão né principalmente quem joga no controle eu já vi caso né, que acontecia isso meio direto tipo assim, a Epic Games tinha lançado a opção de cancelar a compra que ajudou bastante só que também tinha um problema que pra você cancelar você não podia sair dessa tela aqui né caso você saísse da loja você já não podia mais cancelar então muita gente comprava sem querer saia da loja sem querer porque se esquecia e pronto né, não tinha mais como reembolsar a skin só que agora tem duas opções né, uma delas é que pra você comprar tem que segurar ou seja né, quase impossível você comprar sem querer então ó, eu vou segurar aqui né, como eu falei quase impossível né, você segurar o botão pra comprar o item sem querer tá ligado, vamos ser sinceros só que aqui manos, caso né, você comprar ainda sem querer não clique para equipar a skin tá porque o cancelamento né, você pode fazer até 24 horas mas você não pode equipar olhem só o que fala nessa mensagem aqui embaixo o cancelamento só fica disponível até você equipar ou usar o item comprado num jogo só é possível cancelar compras feitas nas últimas 24 horas ou seja, comprou sem querer não equipa o item, não entra numa partida com ele porque aí sim você não vai ter mais como cancelar agora, comprou sem querer saiu da loja né, você se esqueceu ali saiu da loja também não fique preocupado né, caso você não equipou o item você pode cancelar como exemplo, eu vou sair aqui da loja vim aqui na competir, ó, voltar aqui pra loja e vocês vão perceber que eu ainda vou poder cancelar essa compra prestem atenção nos meus V-Bucks ali né eu tô com 3.400 então eu vim aqui na perita eu posso cancelar né porque eu não equipei ela, não entrei numa partida e pronto né, eu recebi meus V-Bucks de volta né como dá pra ver 4.600 V-Bucks ali em cima então tá aí manos, eu gostei bastante disso porque agora literalmente é quase impossível né, você comprar o item sem querer além disso né, você vai poder cancelar em até 24 horas é só você não usar numa partida ali tudo então né, a Epic Games colocando essas opções finalmente né, na minha opinião isso já deveria ter sido lançado há muito tempo acho que a Epic Games demorou ali meio que de propósito tá ligado, vamos ser sinceros porque acho que a Epic ganhou muita grana né com compras sem querer né, e esse tipo de opção é muito fácil da Epic colocar no jogo, tá ligado de qualquer forma né, não posso reclamar agora né porque finalmente chegou no jogo então tá aí né, caso você se deparar com essas novas funções estão só na loja né pra ajudar a gente basicamente a não cometer erros né, fazer compras sem querer comenta também a sua opinião né caso você já testou se você curtiu ou não essas novas opções e outra coisa importante né que a Epic Games lançou hoje foi uma nova né, opção de você combater o mau comportamento tá, o Janzitz comentou que a Epic Games lançou né, novas formas de combater o mau comportamento no jogo foi introduzido um banimento que afeta somente os recursos sociais uso de bate-papo, adição de amigos e outros para ajudar a combater o mau comportamento ou seja, é um tipo de banimento interessante tá ligado então se você encontra alguém ali na partida né você que joga tipo um modo preenchido ali com muita frequência e a pessoa né, sei lá fica xingando fica, sei lá né fazendo esse tipo de coisa aí que você sabe né que é muito chato mau comportamento esse tipo de coisa tem esse banimento específico né a pessoa vai poder continuar jogando mas ela vai ter não vai poder usar o bate-papo não vai poder adicionar amigos por um certo tempo não acredito que seja permanente tá acho que vai ser por um certo tempo mas é um tipo de banimento diferente que a FQ Games tá colocando achei bem interessante aí na minha opinião tá ligado enfim né vamos ver como é que vai funcionar se isso né realmente vai entrar em vigor aí com frequência vamos ver né como que vai ser eu acho legal né porque é sempre bom a gente combater esse pessoal né que é chato que é irritante também né o pessoal que tá se comportando mal na partida tá xingando toda hora isso é muito chato né quem joga preenchido sabe o que eu tô falando talvez pegue muita gente desse tipo aí né e realmente isso pode acabar ajudando bastante né pegar o pessoal que é mais de boa aí né usando bate-papo enfim né vamos ver como é que vai ser ao longo do tempo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo né então o que você achou dos assuntos que eu falei aqui é infelizmente essa temporada não vai ter evento ao vivo né nem vai ter show então como hoje não foi nada vazado talvez né então não tenhamos show nesse ano vamos ver né se vai ter show só até o final do ano ou se vai ter só evento da história do jogo ou se não vai ter nada ou se vai ter os dois né tá tudo na esperança ainda vamos ver o que a FQ Games tá preparando aí para os últimos meses desse ano e se você gostou do vídeo manos deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui